O que é o Salmo 91? Quando que o Salmo 91, ele vai se cumprir plenamente, cabalmente, totalmente? Quando? Então nós vamos hoje estudar o cumprimento do Salmo 91 no tempo que ele vai acontecer, porque hoje ele se cumpre parcialmente, às vezes na vida de uma pessoa totalmente, mas na sua totalidade ele vai acontecer após o fechamento da porta da graça. O ministério dos anjos após o fechamento da porta da graça. Leia comigo, 16 versículos. A Bíblia diz, O que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, diz a Deus, meu refúgio e meu balo arte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás alcançado nem atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o leãozinho e a serpente. Por quê? Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, o tempo de angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Quando que Deus vai nos glorificar? Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O fato é, que este salmo ainda não se cumpriu na vida dos seus filhos totalmente. Ainda a peste tem visitado muitos lares. Ainda muitas pessoas estão sofrendo. Quando isso vai se cumprir irmãos? Quando nós vamos poder ler o salmo 91 e dizer, que cada palavra, cada expressão, cada versículo, é uma realidade presente em nossa vida? Ainda estamos com mais de uma centena, uma dezena, dez, dezena, mais de uma dezena de pastores internados. Perdi um colega da faculdade, formamos juntos, jovem. Um trauma, um drama na família. Tantos sonhos, a vida nesse mundo se foi. Quando isso se cumprirá? Então, nessa manhã, nós vamos estudar o ministério dos anjos, após o fechamento da porta da graça. Vamos ler alguns textos introdutórios. Apocalipse 3, verso 10. Apocalipse 3, o verso 10. Abra a palavra do Senhor ali. Apocalipse 3, o verso 10. Também é outra promessa que vai se cumprir, após o fechamento da porta da graça, na hora da aprovação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Preste atenção. Guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, da hora da angústia, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse texto ainda não se cumpriu totalmente. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22, abra a Bíblia lá. Apocalipse 22, eu estou sentindo o som um pouquinho estranho, se puder melhorar o retorno para mim, eu agradeço. Apocalipse 22, verso 11 e o verso 12. Quando fechar a porta da graça, Jesus dirá as seguintes palavras. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue o justo na prática da sua justiça. E continue o santo a santificar-se. Irmãos, o que marca o fechamento da porta da graça? O que é a porta da graça? Aonde está Jesus hoje? Jesus está no lugar santíssimo. Sentado num trono, denominado o trono da misericórdia, o trono da graça. Vivemos o dia da expiação, o dia final. O último tempo profético desde 1844. E chegará o momento, no relógio de Deus. Jesus, em que a iniquidade terá tomado conta deste mundo de tal forma. Que Jesus já terá selado cada um dos seus filhos. E quando todos os seus filhos estiverem selados. E quando Jesus perceber. Que já não há mais chance de salvação para aqueles ímpios. Jesus, Jesus sairá. A Bíblia diz em Daniel 12, verso 1 e 2. Miguel, que é Jesus Cristo, o arcanjo, se levanta. E Jesus tira o seu manto sacerdotal. E Jesus é vestido com manto de juiz. E ao sair, literalmente, para fora do Santíssimo. Jesus pronuncia as solenes palavras. Está feito. Acabou. Quem é justo, é justo. Quem é santo, é santo. Quem está salvo, está salvo. Quem é ímpio, continua ímpio. Quem é injusto, continua injusto. Quem é impuro, continua impuro. E então, irmãos. Começará com o fechamento da porta da graça. O cumprimento de Apocalipse 7, de verso 1 a 3. Jesus recolherá a sua proteção. Os demônios, os anjos maus serão soltos. E então, começarão a cair as sete últimas pragas. E quando cair a primeira praga, que são úlceras malignas e pestilências, sobre aqueles que têm o sinal da besta. Apocalipse 16, 1. As pragas não são universais. Elas são locais. E quando nós olharmos e vermos uma parte da população ímpia atacada, reconheceremos pelo Espírito Santo, que caiu a primeira praga. E quando cair a primeira praga, os filhos de Deus saberão. Fechou-se a porta da graça. E aí começa um tempo de angústia. E nesse tempo de angústia. Angústia qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra. Seremos perseguidos? Sim. Passaremos por momentos extremos? Sim. Todavia, não haverá mais mortes. Por quê? Porque Deus não precisará mais de mártires. Porque não há mais necessidade de testemunhas. Porque não há mais chance de salvação para o ímpio. E o que nós vamos estudar nessa manhã. É como Deus atuará nesse período, quando fechar a porta da graça. Quando chegar na quinta praga. O mundo ímpio vai olhar e vai dizer. Os responsáveis por essas pragas. É esse grupo fundamentalista. Esquisito. Estranho. Loucos. E então será promulgado. O que está em Apocalipse 13. Leia comigo Apocalipse 13, 15 a 17. Abra a palavra do Senhor lá. Apocalipse 13, 15 a 17. E foi-lhe dado comunicar fôlego a imagem da besta. Para que não só a imagem falasse. Irmãos, falar significa agir. Como ainda fizesse morrer. Fizesse morrer. Saiu o decreto de morte. Quantos não adorassem a imagem da besta. Todos. Pequenos, os grandes, os ricos e os pobres. Os livros e os escravos. Faz com que lhes seja dada certa marca. Sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender. Se não aquele que tem a marca da besta. Ou o número do seu nome. Guarda bem isso. Quando fechar a porta da graça. E começar a cair as pragas. Começa o tempo de angústia. E quando sair o decreto de morte. Começa a angústia de Jacó. Um período de completa dependência de Deus. Assim como vinha Exaú com ira, com ódio. Contra o seu irmão e quatrocentos soldados. O que faria Jacó? Um homem pacato. Já numa certa idade. Com um rebanho, quatro esposas, filhos. O gado. O que faria? O que faria Jacó? Quanto um exército poderoso, enraivecido. Do seu irmão, do seu irmão Exaú. Nada. Naquele momento Deus se manifesta na vida de Jacó. E Deus vai com um anjo até Exaú. E diz, não toque no meu servo. E isso se cumprirá de uma forma poderosa. Na vida de cada um de nós. E nós teremos uma experiência. Experiência espiritual com Deus. Com o Espírito Santo e com os nossos anjos. Tremenda. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Irmãos queridos. Salmo 37. Eu preciso que você leia mais dois textos comigo. Salmo 37. Aliás, 34 verso 7. E então se cumprirá literalmente o que está no Salmo 34 verso 7. Salmo 34 verso 7 diz assim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. De quem teme a Deus e o que o anjo faz? Livra. O anjo do Senhor se acampa. Isso acontece hoje na vida do cristão. Mas mais do que nunca acontecerá no tempo de angústia de Jacó. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que os temem e os livram. Um decreto de morte. Proibido comprar. Proibido vender. Como é que você vai sobreviver? Isaías 33 verso 16. Isaías 33 verso 16. Acha lá esse texto da palavra do Senhor. Como que eu vou fazer? Depois você vai entender. Os justos na hora da sua maior crise. Isaías 33 verso 16. A Bíblia diz. O justo. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. E as suas águas serão certas. Que venha o fechamento da porta da graça. Mas que nós estejamos preparados. Que venham as pragas. Mas que nós estejamos nas mãos do Senhor. Que venha o decreto de morte. Mas que nós estejamos dentro daqueles selados pelo sangue de Jesus. Que venha o tempo da angústia de Jacó. Mas que o nosso coração seja tão de Deus. Que nós não tenhamos dúvida. De que estaremos lutando uma vida pela fé. Nas últimas semanas. Nos últimos meses. Não há um tempo definido irmãos. Desde o período das pragas até o fim. Fala-se mais ou menos em torno de um ano. Não será um tempo muito longo. Especialmente a partir da quinta praga. Quando sair o decreto de morte. Não vai ser um tempo muito longo. Mas o povo de Deus entenderá. O que é viver pela fé. O que é depender de Deus. O que será o cumprimento do Salmo 91. O que será o cumprimento do Salmo 34, 7. Diz aí as 33, verso 16. Quando Deus na sua graça e misericórdia transformou o meu coração. Havia um cartaz da igreja sobre fidelidade. E eu larguei a minha carreira como bancário. Dei o meu apartamento pra minha irmã. Vendi os meus adereços que eu gostava de coisas de ouro. Corrente de ouro. Pulseira de ouro. O meu relógio. Raiban. Na época era caro. Vendi tudo que era caro que eu tinha. Fui no brechó. Comprei um monte de roupa bem simples. Botei meu cabelo pro lado. Porque eu achei que eu ia ficar mais crente. Depois que eu dei uma mudada. Eu voltei a botar o cabelo pro meio. Que eu acho um pouco mais bonito. Eu vi que não é pecado. E então eu coloquei lá no meu guarda-roupinha. Lá em Florianópolis. No meu apartamentinho. Na porta do guarda-roupa. Peguei toda a rescisão do banco. Estávamos construindo a igreja de Campinas. E ali na igreja eu peguei todo o meu dinheiro. Todo. Entreguei como oferta a Deus. Fui pra tubarão comportar com colchonete. Com a passagem de ida. Não tinha dinheiro. Mas enrolado nas minhas coisas estava o cartaz. O seu pão será dado. E a sua água será certa. Isso faz 35 anos. E eu nunca passei fome. E eu nunca passei sede. Deus cuida dos seus filhos. Hoje não entendemos ainda, irmãos, porquê. Mas Deus um dia revelará as provações, as tentações, as lutas. Ainda a peste bate a porta. Ainda a morte ronda os seus filhos. Muitas vezes jovens. Mas em breve se cumprirá. Irmãos, agora vamos entrar um pouquinho para falar sobre os anjos. Quem são os anjos? O que eles fazem? São muitos textos. Eu não vou ler. Vou apenas citar. O livro Educação, página 304, diz assim. Seres celestiais têm tomado parte nos negócios dos homens. Eles têm aparecido em vestes que resplandeciam como relâmpago. Têm vindo como homens no aspecto de viajantes. Mais ou menos uns 25 anos atrás. Uma menina do externato do nosso colégio adventista Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, Yax. Depois do ensaio do Coral Jovem à noite. Ali é uma estrada bem movimentada, mas pouco iluminada. Pelo menos na época que eu trabalhei lá na década de 90. Ela saiu sozinha em direção à casa. E de repente para um carro com dois homens, dois rapazes fortes. Abriram uma porta e falou, entra aí. Entra aí que você vai ver o que vai acontecer com você. E ela então paralisou. E o rapaz tentou agarrá-la e jogá-la dentro do carro para violentá-la, machucá-la, se não matá-la. E de repente alguém chega e bate no peito do sujeito e diz, entra você e some daqui. O camarada arrepiou, o cara forte. Entrou no carro, não falou nada. Saia daqui, uma ordem. Sumiu. A menina se volta para agradecer o irmão. O irmão era um anjo do Senhor. Nunca mais ela teve contato. O anjo de Deus a livrou. E o anjo de Deus a livrará. Quantas vezes necessária for, a sua vida e a minha vida livrará a nossa vida. Mas especialmente, irmãos, quando chegar a esse tempo. Quem são os anjos? Os anjos foram criados por Deus. São criaturas. São criaturas. O tempo da criação dos anjos é deixado indefinido na Bíblia. Apenas sabemos que quando foram lançados os fundamentos da terra, eles já existiam. Não sabemos quando Deus criou. Qual é a natureza dos anjos? São seres não humanos e nem glorificados. Mas seres criados. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos. Não anjos. Não sabemos como isso exatamente vai acontecer. O fato é que nós alçaremos voos incontáveis durante o milênio. Irmãos, que coisa maravilhosa é você poder conhecer algumas outras partes desse planeta, algum outro país. Mas imagina durante o milênio, você vai ser como um anjo. Você vai poder, de fato, voar. Mas na nova terra, você não será como um anjo. Na nova terra, nós vamos viver a vida humana. A vida idênica. Nós somos humanos. Nós vamos plantar, vamos construir. Se tem alguém aqui que não gosta da roça, vai se preparando. Que vai ter que plantar, irmãos. Não vai passar fome. Não vai mais ter auxílio do governo. Viveremos a vida idênica. Os anjos já existiam antes da morte de algum homem. São seres espirituais. A Bíblia diz que os anjos possuem grande poder. São mais sábios que os homens, mas não são oniscientes. Os anjos se locomovem, irmãos. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Pensa. Pensou? Pensou? Um segundo? Muito bem. O anjo acabou de dar sete voltas no mundo. Um anjo num segundo dá sete voltas no mundo. A velocidade. Mas não são onipresentes. Mas tem essa capacidade como se fosse a velocidade da luz. A Bíblia diz. Estão a serviço de Deus. Prontos a ajudar. Qual o número dos anjos? A Bíblia diz milhões e milhões e milhares de milhares. Quais são as ordens que a Bíblia fala? A Bíblia fala dos querubins, serafins. Quem são os querubins? Mais do que qualquer outra criatura. São destinadas para revelar o poder e a majestade da glória de Deus. Os querubins são os guardiões do trono de Deus. Uau! Lúcifer, um querubim ungido. Guardião do trono de Deus. São embaixadores extraordinários. Servem na obra da reconciliação. Há vários textos da Bíblia. Depois, se você quiser, eu passo. Os serafins. Os serafins parecem estar mais preocupados com adoração e santidade. Eles conduzem o céu na adoração a Deus. E a Bíblia fala sobre os arcanjos. A palavra arquiângelos significa superior, chefe superior. A palavra arcanjo é usada para Miguel. Aparece apenas em dois lugares na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e Judas 9. Quem é arcanjo? Quem é o anjo superior, o chefe? Jesus Cristo. E ressoada a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo. A voz de Deus. Gabriel. Miguel, melhor dizendo. Sendo Cristo, é Deus em sua plenitude. E não ser criado o arcanjo. O termo é um nome ou um título usado no sentido de um. Irmãos, isso aqui talvez você vai ficar um pouco assim. Sabe, algumas pessoas fazem de Jesus, como alguém falou esses dias, um adolescente apaixonado. Parece que Jesus só cuida de gatinho e cachorrinho mimado. Sabe o que significa a palavra arcanjo? Um guerreiro celestial. Nós estamos numa luta entre o bem e o mal. Satanás é um terrível guerreiro. Um mau guerreiro. Mas nós temos do outro lado um guerreiro celestial. O arcanjo Miguel. O Senhor Jesus Cristo. Que jamais perdeu uma batalha. E não quer perder a batalha pela sua alma e pela sua vida. Nós não estamos, irmãos, num palco de brincadeira, num parco de diversões. Este planeta é um palco de luta entre o bem e o mal. Entre os anjos maus e os anjos bons. Pela tua vida e pela minha vida. E Jesus se revela como um guerreiro. O Senhor dos exércitos. O Senhor das batalhas. Não houve uma batalha que Israel lutou contra os seus inimigos literais. Onde Jesus estava presente que a batalha foi perdida. Mas não houve uma batalha que Israel lutou sem Cristo que ele venceu. E quando Deus queria demonstrar o seu tamanho e o poder, ele mandava um anjo. E como no caso de Senaquerib, um anjo matou 185 mil soldados numa vez só. Um anjo. Imagine o poder do Arque Angelos. Do arcanjo Miguel. Gabriel é aquele que substituiu Lúcifer. Ele é o anjo principal. Como mensageiro. Mas não o superior. O superior é o arcanjo Jesus Cristo. A tarefa principal de Miguel parece ser o de mediar e interpretar as revelações divinas. Querubins, querubins, serafins, o arcanjo Jesus Cristo e Gabriel a serviço da humanidade. Por quê? Porque existem os anjos maus. É um grupo de anjos que foi criado por Deus. Originalmente perfeitos como os anjos do céu. Mas não guardaram o seu estado original. A Bíblia diz, se os anjos se perderam, cuidado. Porque Satanás é astuto. Para que nós não percamos a nossa fé. Rebelaram-se contra a vontade de Deus e foram expulsos do céu. Se transformam e se disfarçam com o intuito de nos enganar. Lutam contra nós e nos enganam. Está tudo na Bíblia. Em 1989, eu fazia o terceiro ano de teologia. E nós fomos fazer um estágio por quatro meses. Fazendo evangelismo público. Nós fomos designados para trabalhar na cidade satélite de Planaltina. Ao lado de Brasília. E ali existe uma comunidade, hoje bem maior, fundada pela Dona Neiva. Chama-se Vale do Amanhecer. E esta cidade, este local, tem tudo o que você imagina de serviços, de adoração ao inimigo. E um domingo de manhã nós fomos lá. Eu e dois colegas. Fomos conhecer o Vale do Amanhecer, um centro espírito. Desde Macumba, Ubanda, o que você imaginar, serviço de sacrifício de animais. E tudo, tudo, tudo. Cultos a Iemanjá, tudo o que você imaginar tem lá. Fomos lá domingo de manhã. E nós estávamos vendo então uma... Chegamos perto de uma piscina com escadaria redonda. Onde estava tendo uma imposição de mãos. De sacerdotes sobre discípulos. Enquanto eles punham as mãos sobre as pessoas. Elas tremiam e se jogavam ao chão. Babuceavam, gritavam a manifestação satânica. E nós ficamos ali observando. A gente ia ser pastor. Queria pelo menos dar uma olhada ali. Como é que era o terreno do inimigo. De repente vem um sujeito. Se você colocar no YouTube como é a roupa dos que frequentam o Vale do Amanhecer. Nesse aspecto. Uma roupa... Aquele negócio atrás que eu não sei o nome. Normalmente são roupas com cores diferentes. A cor mais usada é o roxo. Que é a cor que simboliza o espiritismo. Se você está de roxo, não se preocupe. E aquele sujeito veio em nossa direção. E eu assim na minha inocência olhei nos olhos dele. Quando eu olhei nos olhos dele. Eu vi o próprio demônio. E eu baixei minha cabeça. E ele falou assim. E eu com a cabeça abaixo. Porque eu não consegui encarar o diabo. Ele disse assim. O que vocês querem aqui? Aqui não é o terreno de vocês. Caiam fora. Assim. E eu não vou ficar olhando para a cara daquele bicho. Fomos embora. Eu dava estudo bíblico para uma mocinha de 16 anos. Dava estudo bíblico na porta da sua casa. Na sala com a porta aberta. Porque ficávamos só eu e ela. E avançávamos ali. Porque nós começamos uma série de conferência. Deu tudo errado. Irmãos. A primeira noite. A igreja. O templo lotado. A única quadra da cidade planaltina. Que teve uma tempestade. Foi a quadra da igreja. Postes caíram. A luz sumiu. E a gente trabalhava. E a coisa não andava. E não andava. O pastor José Amazia Justiniano. Um homem de Deus. Que já descansa em Jesus. Nos reunimos. Éramos seis estudantes de teologia. Mais dois pastores. E fizemos oração. E Deus orientou ele a nós. Abram a Bíblia. E preguem o Apocalipse. E a gente começou a pregar o Apocalipse. E no final daquela série. Cento e trinta e nove pessoas se batizaram. E um dia estava na casa com aquela garotinha. Uma jovenzinha. Estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia. De repente. Uma casa pequena. Entre a sala e a cozinha. Uma senhora. De baixa estatura. Magrinha. Colocou as mãos nos batentes. E com a voz. Dessa maneira falou. Quem é você? E eu me assustei. Eu olhei para aquela senhorinha. Com a voz. Bem forte. Quem é você? Eu falei. Meu nome é Gilson. Eu estou estudando a Bíblia com a sua filha. Suma daqui. Suma daqui. Se você fizer nessa casa. Amanhã ela está morta. E não era a voz dela. Ela estava possessa. E eu fechei a Bíblia. Tentei argumentar. Mas eu vi que não se argumenta com o diabo. Com o diabo não se argumenta irmãos. E eu então fechei a Bíblia. Falei para ela. Amanhã eu te procuro. Outro dia fui no colégio. Onde ela estudava. Um colégio municipal. Ela veio até a grade do colégio. E ela disse. Eu não posso mais estudar a Bíblia. Eu falei. Por que? Eu não sabia. A minha mãe é uma sacerdotisa. E eu fui oferecida. Eu fui dedicada no altar. E falou uma divindade lá. E eu pertenço a essa divindade. E essa divindade avisou a minha mãe. Que se eu continuar estudando o Apocalipse. Ele vai requerer a minha vida. Em vida. Porque eu pertenço a ele. E eu não quero morrer. E eu tentei argumentar de todos os jeitos. Dizendo que Deus cuidaria dela. Ela falou. Eu não consigo ainda acreditar. Só tinha 16 anos. Ela disse. Por favor. Nunca mais me procure. Eu prefiro viver. Eu jamais vou me entregar a uma divindade. Eu quero conhecer Jesus. Mas hoje eu não posso. E eu tentei falar. Ela virou as costas. Nunca mais me procure. E eu vi aquela garotinha entrando para o ambiente da escola. Nunca mais soube dela. Irmãos. Assim é Satanás. É um anjo mau. Agora. A atividade dos anjos bons. Um anjo da guarda. Designado a todo o seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais. Escudam os justos do poder. Do maligno. Eu quero que coloque o powerpoint lá. O que vai acontecer irmãos. Quando fechar a porta da graça. Preste atenção nisso. Porque hoje. Você tem que ter a certeza. De que existe um anjo. Que cuida de você. Que o anjo te acompanha. Que o anjo te guarda. E isso é verdade. O ministério dos anjos. Após o fechamento da porta da graça. Vamos ligar esse negócio aqui. Vamos lá. O que diz a serva do Senhor. Viu os santos deixarem as cidades e vilas. Após o decreto de morte. Reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhe proviam alimento e água. Enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e sede. Lembra de Elias? Fugindo da ímpia Zezabel. Deus mandou um anjo. Falou leva um hambúrguer para ele. Lá em Sarep. No vale de... No ribeirinho de Querite. O anjo sustentou ele. Através de um corvinho. O anjo foi guiando. Mas depois quando ele fugia no deserto de Berseba. O anjo foi lá e acordou ele. Deu pão e água. E assim vai acontecer irmãos. A mesma experiência dos filhos de Deus. Os anjos trarão para nós. O que comer e o que beber. O seu pão será dado. E a sua água será certa. Então quando fechar a porta da graça. E sair o decreto. Que você não pode mais comprar ou vender. Porque você é um fiel guardador da lei de Deus. E não importa se é credit card. Se é o... Eu não sei que cartão de crédito você tem aí. O America Express. Esses irmãos que tem bastante cartão de crédito. Não importa. O dinheiro que você tem. Não importa se é pagamento por aproximação. Não vai valer nada o teu dinheiro. Nada os teus dólares. Nada o teu tesouro. Nada vai valer. Você não vai poder comprar e vender. Louvado seja Deus. Porque você vai ser alimentado pelos anjos. Mas não se iluda. Ele não vai te dar batata frita e nem Coca-Cola. Os anjos vão proteger e cuidar. Assim como o profeta Elias. Em alguns lugares. Agora. Irmãos. Presta atenção nisso aqui. Em alguns lugares. Antes do tempo. Para se executar o decreto. Que saiu o decreto. Mas até a sua execução. Os ímpios caíram sobre os santos. Para os matar. Mas anjos. Sob a forma de homens de guerra. Combatiam por eles. Anjos em forma de guerra. Essa semana. Eu recebi um WhatsApp de um pastor amigo meu. Que mora em Manaus. E ele mandou um contato de um soldado. Chamado. Eu não sei se ele está ouvindo. Eu não sei se ele está ouvindo o sermão agora. E o Vilmar me passou o contato dele. E nós fizemos contato. Me fugiu o nome dele. Mas como é que pode me fugir o nome dele agora? Porque eu conheço tanto ele. Daqui a pouco vem o nome. E nós começamos a conversar. E ele está estudando a Bíblia. O Amaral. Soldado Amaral. Surfista. Ele tem uma academia. Ele é todo forte. Amaral. Não sei se você está ouvindo. E nós fomos conversando. Ele falou. Minha coisa está estudando a Bíblia. Eu também. Eu falei. Amaral. Eu vou batizar você Amaral. Ele falou. Sério pastor. Senhor. Eu falei. Não me chama de senhor. Nós somos soldados ainda. Do 63º Batalhão de Infantaria. Ele falou. Eu já sou um adventista. Mas não me batizei. E no dia 26 de junho. Se Deus quiser. Eu vou aflorar o nome. E batizar o Amaral. Oh meu Deus. Que alegria. Tinha até. Oh Amaral. Se você está ouvindo. Me perdoe querido. Mas para quem serviu o exército. Para quem viveu um pouquinho. Um período militar. Sabe. Até botaram um anjo. Com a cara meia feia. Eu achei que não precisava ser tanto. Aquele anjo do canto ali. Achei que ele está meio bravo. Agora diga para mim irmão. Você acha que o anjo vai chegar assim. Com licença. Eu sou um anjo. Você é um anjo do mal. Por gentileza. Retire isso daqui. Ah não. Por favor. Aí você vai entender. O que é uma batalha entre o bem e o mal. E os anjos de Deus. Sob a forma. De homens de guerra. Combatiam por eles. Eu já falei aqui. 70% do planeta Terra. Está controlado pelo armamento bélico dos Estados Unidos. Mais de mil bases militares em todo o mundo. Sistema satelital para encontrar a pessoa em qualquer lugar. Mesmo que demoraram 10 anos para encontrar o Bin Laden. Hoje não demoraria um tanto. Irmãos. Nós vamos fugir. Vamos nos esconder. Mas quem vai cuidar de nós serão os. Serão os anjos. E quando os ímpios quiserem. Destruir o povo de Deus. Eles vão ter que se ver com os nossos anjos. Pareciam os filhos de Deus cercados pelos ímpios habitantes da terra. Todas as aparências eram contra eles. Se porém seus olhos se pudessem abrir. Versiam rodeados dos anjos de Deus. E veem em seguida. A multidão dos ímpios. Cheios de ira. E atrás de uma multidão de anjos maus. Compelidos. Compelindo. Os primeiros a matar os santos. Antes que pudessem porém. Aproximar-se do povo de Deus. Os ímpios deveriam passar primeiro. Por essa multidão de anjos poderosos. E santos. E isso seria impossível. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Aí o Salmo 91. Que você deveria ler mais. Vai se cumprir em tua vida. Praga nenhuma. Mal nenhum. Tocará em você. Porque ninguém vai passar pelo anjo. Até chegar em você. É impossível. Os anjos de Deus. Estavam fazendo recuar. E também fazendo com que os anjos maus. Que os cercavam. De todos os lados. Caíssem para trás. Louvado seja Deus. Pelo ministério dos anjos. Em meio do tempo de angústia. Angústia qual nunca houve. Desde que houve nação. Segundo Daniel 12. 1 e 2. Seus escolhidos ficarão firmes. Satanás com todas as forças do mal. Não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão. E em favor dele. Jeová se revelará como Deus dos deuses. Capaz de salvar perfeitamente. Os que nele puserem a sua confiança. No tempo de angústia. Precisamente antes da vinda de Cristo. Os justos serão preservados. Pelo ministério de anjos celestiais. Não haverá segurança. Para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger. Então aqueles que estão a desrespeitar. Um dos preceitos divinos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. E os livra. Irmãos. Se. Se. Deus. Não mandasse um anjo para cuidar de cada seguidor seu. Satanás já teria destruído todos os cristãos. Todos. Você está vivo. E eu estou vivo. Porque um anjo cuida de nós. Tenha consciência disso. Os anjos do mal. Os anjos do demônio. Eles estão amarrados. Seguros pelo poder de Deus. Por isso que você está vivo. Você deveria ler o livro. A verdade sobre os anjos. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo. Afim de protegê-lo no tempo de angústia. E que cada pessoa que se decidia pela verdade. Era pura de coração. Devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Hoje a Juliane, a Valéria e a irmã Rosângela se batizaram. Hoje, a partir de hoje, já sempre. Mas agora que se entregaram publicamente a Jesus. Elas têm a garantia e a segurança da proteção dos anjos de Deus. Como o exilado cativo. Estarão receosos da morte pela fome ou pela violência. Mas o santo que diante de Israel dividiu o mar vermelho. Manifestará seu grande poder. Libertando-os do cativeiro. Tudo isso após o fechamento da porta da graça. E indo para o fim. Tremendas provas e aflições aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um e outro canto da terra. Mas em meio ao tempo de angústia que está para vir. Tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação. O povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não poderão destruir. Pois anjos magníficos em poder o protegerão. Que glória. Que alegria. Louvado seja Deus, irmãos. Porque nós temos a promessa do Senhor. O anjo se acampa. E mais do que nunca. O anjo se acampará. Ao lado de cada filho, cada filha, cada família de Deus. No tempo de angústia. E sobretudo na angústia de Jacó. E a última citação. Presta atenção nessa citação. Todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Eu contei uma vez aqui de um acidente que nós sofremos em Santa Catarina. O anjo nos livrou. No ano de 2000. Eu era departamental na Associação Paulista Central. Estava em Apiaí. Quem conhece a estrada de Apiaí até Capão Bonito. Imagina em 2000. Há 20 anos atrás. Era muito sofrível. Chovia. Tinha saído os CDs do Inário Adventista. Eu tinha uma Santana Quantum. E é muito difícil ultrapassar ali. É muita curva. Chovia. E eu abri o porta-luva do carro para pegar um CD. Para trocar de CD do Inário Adventista. E quando eu coloquei o CD. Eu olhei para frente. Tinha uma curva. Porque eu estava numa reta. Eu tinha passado de 100. Eu tinha que chegar naquela curva em 60. E eu fiz um movimento errado de segundos. E quando eu fui frear, vi um Scania. Uma carreta, uma jamanta, como diz lá na roça. Irmãos, uma carreta carrega normalmente 25 mil quilos. Aquela era desse tipo. Uma carreta LS. 25 mil quilos, três eixos. Hoje, os treminhões carregam até 52 toneladas. Eu sou filho de caminhoneiro também. E quando eu vi aquela carreta vindo. Eu segurei o carro e o carro aquaplanou. E eu vi o meu carro indo em direção ao para-choque. Uma carreta vindo e eu indo. Uma Santana Quantum contra um Scania carregado. Eu virei para o lado. Segurei o volante e falei. Meu Deus, morri. E aquele carro entra nos ferros. E eu ouço o capô, o vitrô. Veio sobre as minhas costas. O parabrisa veio sobre as minhas costas. Eu fiquei sem poder olhar. Eu preso com aquele parabrisa nas costas ali encolhido. E aquele caminhão foi arrastando o carro. Por quê? Porque o motor do carro ficou embaixo do eixo do caminhão. E travou. Porque eu entraria embaixo do caminhão seria a morte fatal. Os irmãos tinham me dado tomate. Os tomates explodiram porque a Santana Quantum é um carro inteiriço. Os tomates explodiram pelos vidros e escorriam aqueles tomates estourados. E as pessoas achavam que era sangue. O único lugar daquele carro que não ficou atingido foi onde eu estava. E quando a polícia rodoviária federal chegou, perguntou onde estava o corpo. E quando eles me levaram para o hospital em Guapiara. A polícia federal olhou para trás e falou assim. O teu santo é forte, hein, moço? Eu falei. O meu santo é mais santo do que você imagina e mais forte do que você pensa. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tinha duas crianças pequenas. Elas estavam em máfra. E eu tremendo peguei o telefone. E liguei para minha esposa e perguntei. Como vocês estão? Estamos bem, por quê? Eu falei. Eu quase morri. Se não fosse o anjo de Deus, eu teria perdido vocês. Eu agradeço a Deus. Porque, apesar do meu erro humano, eu tenho certeza que o anjo foi lá e colocou a mãozinha dele assim, ó. O carro não prestou nenhuma peça. Mas, irmãos, no lugar que eu fiquei, nada foi atingido. Quando eu olhei para o volante do carro, quando eu voltei, o volante do carro era um oito. Depois eu perguntei para uma pessoa, como que eu consegui? Ele falou, a força. O carro bateu e você segurou com tanta força que o volante virou um oito. Eu falei, como que o ser humano consegue fazer isso? Ele falou, sob adrenalina. Eu falei, mas um volante virar um oito. Várias pessoas pararam para socorrer e diziam, cadê o morto? Cadê o morto? E esse sangue? Não, não é sangue, é molho de tomate. Mas eu estava, eu só feria essa testa, minha roupa estava ensanguentada. Eu tenho certeza, absoluta certeza. Que o anjo de Deus me livrou mais uma vez. Eu tive dois acidentes que poderiam ser fatais. Para que eu pudesse cuidar da minha esposa querida, das minhas filhas. A mais nova está aqui com o seu namorado, o Jason. Ô Jason, calma Jason. Fica tranquilo, estamos se acertando. Vai dar certo esse negócio aí. E cadê o último PowerPoint? Volta lá para mim, queridos. Eu vou voltar. Todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Olha isso aqui, irmãos. Que maravilha será entreter conversa com o anjo que foi sua guarda durante os primeiros momentos. Durante os seus primeiros momentos. Que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia do perigo. Eu sei o que aconteceu comigo, glória a Deus. Que como ele esteve no vale da sombra da morte. Que assinalou o lugar do seu repouso. Cada vez que eu faço funeral de uma pessoa salva, eu digo. O anjo está assinalando o local dessa sepultura. E o anjo virá. E a Bíblia diz. E o anjo será o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. E dele aprender a história da interposição divina na vida individual. E da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. Você tem um anjo. O anjo cuida de você. E se você estiver vivo no tempo de angústia. O anjo cuidará de você. E se eu e você tivermos que passar pela fria sepultura. O anjo assinalará o local. E o anjo virá. E quando Jesus disser três vezes. Ressuscitai. 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 E você olhar para Cristo. E a glória de Cristo encher a tua vida. E você for glorificado. E você ter os olhos espirituais abertos. Você vai ver o teu anjo. Uau. E o anjo vai dizer para você. Muito prazer. Meu nome é. Gabriel. Eu sou o teu anjo. Muito prazer. Eu sou o teu anjo. Os anjos de Deus. Vão dar as boas-vindas. Ah irmão. Se não fosse os anjos de Deus. O que seria das crianças? Eu termino. Um anjo da guarda. É designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais escudam os justos do poder do maligno. Nessa manhã. Cada vez que a igreja entra aqui. Aqui tem 392 justos. Nessa manhã entrou aqui 392 anjos. Mas hoje entrou mais um anjo aqui. Algumas semanas atrás essa senhora me procurou. O nome dela é Maria Santos Lima. Ela tem um tio e irmão do seu pai. Que mora no interior do Pernambuco. Casada com uma senhora. Que infelizmente tem o hábito do alcoolismo. E tem 15 filhos. Ela não tem condições de cuidar das crianças. Por causa do seu vício. E em 2014. A irmã Maria descobriu. Apesar de já ter dois filhos. Wesley e a Jennifer. Que ela era a única parente habilitada a cuidar. De uma criança que já estava no abrigo. A Emanuele. O que ela fez? Ela foi lá na cidade de Calçado. 2.400 e poucos quilômetros daqui. E trouxe a Emanuele. E cuidou dela. Adotou. Como parente. Em 2018. A esposa do seu tio. Teve um outro filhinho. Que seria colocado num abrigo. E só Deus sabe o que acontece. Depois dali pra frente. Nas mãos de quem vai cair. E as vezes. Por meios ilícitos. E ela queria que o irmãozinho. Fosse criado com a irmãzinha. Ela busca o Bernardo. E alguns dias atrás. Ela disse. Pastor. Eu já tenho dois filhos grandes. E agora adotei dois irmãozinhos. Acontece que a esposa do meu tio. Teve um outro bebê. Devo adotar ou não? Eu falei. Um pastor. Deve dar conselhos. De acordo com a palavra de Deus. Sim, sim. Não, não. Quando é questão de consciência. A alma deve ser deixada livre. Você tem de você e Deus. Eu falei. Mas se você buscar. A nossa igreja vai cuidar dele também. Porque eu queria que você fosse buscar. Mas tem um Francisco. Marido. Que aparentemente não tem nada a história. Mas hoje é apaixonado pelo Bernardo. Eu quero batizar o Francisco. Ele vai se batizar. O esposo. E a irmã Maria não resistiu. Já tinha adotado a Emanuele. Essa coisa mais linda do mundo. Já tinha adotado o Bernardinho. Já era mãe do Wesley. E da Jennifer. E ela vai até Calçado. No Agreste Pernambucano. 199 quilômetros do Recife. Na cidade de Calçado. 2.463 quilômetros. E ela pega esse garotinho. E nunca alguém disse para mim assim. Pastor. Dá o nome. Eu. Nem as minhas filhas. E a minha esposa deixou. Desculpa. Meu amor. A gente combinou assim. Você manda. Você sabe. Mas eu falei. Se for menina. Você pode dar o nome. Se for menino. Você deixa. Né. Então nós temos a Jéssica. E a Julie. Ela disse. Dá o nome. Pastor. Eu falei. É verdade. Então coloca o nome de. Eber. Aquele que atravessou. O deserto. Chegou em Canaã. Porque você vai levar ele. Para atravessar. O deserto. Chegou em Canaã. Ela falou. Então vou acrescentar. O nome de Vitória. Porque. A Emanuele. É Emanuele Vitória. Então ela colocou. Victor Eber. Santos Lima. Eu só dei o nome de Eber. Já está bom. E aí eu fui conhecer o Vitorioso. Aquele que atravessou o Agreste Pernambucano. E chegou a São Paulo. Com doze dias. E aqui está a família. O Bernardo. Cadê você Bernardo? Se você vê o Bernardo. Se você botar o abecedário. Desde o W. Do Y. Ele reconhece. Todas as letras. E ele fala. Inteligentíssimo. E aí Emanuele. Que gosta de carrinho de controle. Fica tranquila. Que está escondido já. Entre nós aqui. Tá. E aí nós fomos lá. E hoje de manhã. Eu quero chamar aqui a irmã Maria. Irmão Francisco. Que traga o pequeno Eber. Ele vai ser dedicado a Deus. Porque nessa manhã. Ele entrou na igreja. E o anjo de Deus entrou com ele. O anjo de Deus entrou com ele. Vem cá Francisco. Francisco é um homem bom. Um bom coração. Aqui está. Eu quero que vocês fiquem aqui. O pessoal vê vocês. Esse pulpo. Ele é muito grande. Vem vocês. Eu quero que venha aqui o Wesley. Vem cá Wesley. Vem cá Jennifer. Vem cá Diana. Vem cá. Vem cá. É a Jennifer que está ali. Isso. Vem cá Jennifer. Eu não conhecia você. O pai e a mãe. Vem cá. Vem cá. O rebanho todo. Vem cá. O senhor é pernambucano também. Oxente. Vem cá. É assim que fala lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá Diana. Irmãos e os irmãos mais velhos. Ao invés de ter um ciúme carnal. Se apaixonaram pelas crianças. E o irmão Francisco. Vem cá. O Francisco no início. Ele ficou assim. Ele ficou assim. Mas eu já tenho dois. Agora eu vou me aposentar. Vou curtir a vida. Agora. Bem feito para ele. Está apaixonado pelo Bernardo. Agora não larga. Se fosse necessário. Você daria a vida por ele. Olha aqui. Os anjos de Deus. Eu quero chamar aqui. A Keila e a Daiane. Eu quero chamar a Rose e o Wilson. Eu quero convidar você. Elas vão preparar um chá de bebê. Mas pensa num chá de bebê de rico. Nós vamos entupir essa família de fralda. De coisa para essa criança. E eu vou pegar o vitorioso em minhas mãos. O Weber. E a igreja vai ajudar essa família. A educar essas crianças. O uniformezinho dele. Ela é professora na escola da Alvorada. E eu quero convidar o Wilson e a Rose. A Daiane e a Keila. Vocês. Keilinha. Vocês. Vocês. Eu estou desafiando vocês. A fazer um chá de bebê. Minha esposa. A igreja. Vai ser convidada. E nós vamos fazer um chá de bebê. Porque se o anjo vai cuidar dele. Ele vai usar nós também. E eu quero tomar em minhas mãos. Aceita o desafio da E. Aceita a Keila. Aceita o Wilson. Ainda mais você que foi vovô agora. O vovô do Mateus. Ô meu pai. Olha aqui. Olha isso. Hoje ele poderia estar em um abrigo. Muito simples. Não sei se ele receberia afeto ou amor. Porque. Ele não pertence a ninguém. Talvez ele seria. Por favor não me interprete mal. Talvez ele seria até comercializado. Talvez. Coisas horríveis acontecem por aí. O mundo é cruel. Mas eu olhando para o coração dessa irmã. Cheia do Espírito Santo. Jennifer. Prazer te conhecer. Parece que você está chorando porque você ama ela. Ela é. E a Daiane que é a tia. A irmã. Como é que fala quando namora o irmão do irmão? A cunhada. E o Wesley. Vem cá Wesley. Uma família amorosa. Uma família humilde. Não mora numa mansão. Não. Não tem posses. Mas tem muito mais. Tem amor no coração. E para a honra. E para a glória de Deus. Eu quero me ajoelhar e dedicar o Victor Heber a Jesus. Sabendo que o anjo cuidará dele. E a igreja se levantará. Ministério da família. Ministério da criança. Nós nos levantaremos. E vamos fazer um fundo para que essa criança seja educada. Enquanto Jesus não voltar. Essa família seja ajudada também. Por esse Espírito. Por quê? Porque a Maria não queria que a Isabele. O Bernardo. E agora o Victor Heber. Os irmãozinhos. E sabe o que ela falou? A Emanuele falou assim. Eu perdi. Você está feliz? Ela falou. Estou. Porque hoje ele tem uma casa para morar. E não um abrigo. O meu irmãozinho veio morar comigo. É muito gostoso estar num lar assim. E nós vamos ajoelhar aqui toda a família. Francisco. Eu quero falar para você. Eu sei que não é fácil humanamente falando. Como um homem responsável. Na idade que você tem. Se aposentando. Reassumir um compromisso de criar três crianças. Você poderia realizar muitos sonhos financeiros. Mas hoje você dedica amor. Um dia Jesus vai te abraçar. E vai te recompensar. Viu Francisco? Tenha certeza disso. Deus tem grandes planos para a tua vida. E o meu sonho é um dia te batizar ali. Tá bom? Aceita? Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos ajoelhar todos os que pudermos aqui. Querido Jesus. Que alegria nessa manhã eu tome em meus braços. O Victor Heber. Viajou mais de dois mil e quatrocentos quilômetros para estar. Junto com seu anjo nessa igreja para ser dedicado a Jesus. E assim como a Emanuele, o Wesley, a Jennifer, o Bernardo. Foram ensinados, estão sendo ensinados no caminho do Senhor. Esse menininho será ensinado nos caminhos do Senhor. E ele será vitorioso em Cristo Jesus. Ele não pertence a um abrigo humano. Ele pertence ao abrigo dos anjos de Deus. E que a casa da Maria e do Francisco seja um lugar onde o céu habite com os anjos de Deus. Que o Espírito Santo e o Espírito Santo e o pequeno Victor Heber seja preparado para as mansões celestiais. Como ministro do evangelho tem a alegria de dedicar ao Senhor ele. Toma ele em tuas mãos. E nos ajuda como igreja. A sermos luz, sal e bênção. E cooperarmos com o ministério dos anjos na formação, na educação desse bebê e dessas crianças para o teu reino. Eu o dedico em nome de Jesus. Amém. Dai, vem cá. Eu vou entregar a você. Como. Você sabe, né? Desculpa, eu estava com medo. Vamos cantar o hino final. Fica aqui, vocês vão cantar daqui. Vamos ficar em pé. Deus cuidará de ti. Os anjos cuidarão de nós. Mas eu quero ver essa igreja cantando. Eu achei a igreja muito morna no início. Vamos lá. Põe gás aí. Ministro Silmar. Vem cá, querido. Juninho, que lindo vocês dois no piano hoje, hein? Que maravilha. Vem cá, vamos cantar. Deus cuidará de ti. Você crê nisso? Deus cuidará de ti. Os anjos de Deus cuidarão de nós. Cante. Louve o nome do Senhor. Amém. Canta a igreja. Canta a igreja. Canta a igreja. Deus cuidará de ti. As mulheres. Os homens. Vamos fazer um lindo coral em vozes. Sentes a fé. Sentes a fé a vacilar. Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Eu pedi que o Ministério da Música fique aqui. Abre a Bíblia no Salmo 46. Como eu falei pra vocês, Pastor Lúcio. As promessas de Deus ainda não se cumpriram. Totalmente. Salmo 46. Irmãos, infelizmente, acabamos de receber a notícia que o Pastor Robson Anacleto faleceu. Nosso departamental de publicações. Ele tinha menos de 40 anos, segundo eu entendo. Bem menos. A gente não entende. Ele teve duas paradas cardiorrespiratórias ontem. E hoje cedo ele descansou em Cristo. Um jovem pastor. Da nossa associação. Salmo 46. Diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Esse Salmo, como 91, se cumprirá após o fechamento da porta da graça na sua totalidade. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. E na sua fúria os montes se estremeçam. Isso vai acontecer. Existe um rio. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio da sua cidade. E ela jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Após o fechamento da porta da graça. Bramam nações. Reinos se abalam. Apocalipse diz, irmãos. Que Deus fará ouvir a sua voz. E aqui diz. Ele fará ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos. O guerreiro celestial. O arcanjo está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde. Contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele colocará fim à guerra. Até os confins do mundo. Quebrará o arco. E despedaçará a lança. Queimará os carros de fogo do inimigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A esposa do pastor Robson está internada. As crianças estão com os pais. Mais do que nunca Deus. Irá se manifestar com graça, misericórdia e consolo. Mas eu quero ouvir a igreja cantando para eles e para nós. A estrofe destino mais uma vez. Antes de orarmos. Carregue essa convicção. Deus cuidará de ti. Ministro, por favor. Mas cante com força. Vamos lá. Deus cuidará de ti. Sim, cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Mais uma vez o coro em voz. Sim, Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Senhor nosso Pai. Nós não queríamos e nem imaginávamos terminar o culto assim. Não era para ser assim. Mas a maior parte da vida do ser humano acontece na área cinzenta da existência. Infelizmente a tua igreja. Uma esposa, filhos e familiares. Perde um filho querido. Um pastor querido. Tão jovem. Tão jovem. Mas Senhor. Também está escrito que Deus guardará alguns antes do tempo de angústia. E com certeza o pastor Robson está guardado para a ressurreição dos justos. Que o Espírito de Deus esteja sobre a sua esposa ao receber a notícia para que ela tenha o consolo que só Deus pode dar. Que as crianças, mais do que nunca, recebam um abraço dos seus anjos. E essa família seja amparada pelo Espírito de Deus. Pai. Vivemos dias proféticos e intensos. Esta foi a pior semana há mais de um ano. Volta logo Senhor. Volta logo. Mas por favor, nos ajuda a viver tão perto do Senhor. Para que quer vivamos ou morramos, o Senhor cuide de nós. E se estivermos vivos, quando se abater o tempo de angústia. Que tenhamos a plena convicção do cumprimento do Salmo 91. Do cumprimento pleno do Salmo 46. E um dia, quando estiver na eternidade, o Senhor abrir o livro da nossa vida. Nós entenderemos que jamais estivemos sozinhos. Cuide dessa família. Abençoe a irmã Maria. Irmão Francisco. Os filhos. Para que eu conduzira a Emanuele, o Bernardo e agora o Victor Eber. Essa família tem o ministério dos anjos de Deus. Ó Jesus. Volta logo Senhor. Ora vem Senhor Jesus. Cuida de nós enquanto isso não acontece. Por favor. Oferecemos a nossa pobre e triste existência a Ti. Toma-nos em Tuas mãos. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.